A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 Cheguei. 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 Cami. Cheguei. 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 Tominha, bora, pãozinho bem quietinho hoje. Você quer a sacola? Não senhor, ó, tenho a minha sacolinha própria. Você sabia que sacola de plástico prejudica o meu ambiente? Por que? Eu não sabia tanto. Porque se a vizinha compra um pão e você dá na sacola plástica, ela vai e joga. Olha o jeito da rua. Isso não é coisa que se faz. Então eu uso minha sacolinha própria, ó. Pega. Ah, seu Antônio, você bota aí na conta do meu marido, o Chico, viu? Que ele tá com carnaval, ele vai chegar amanhã. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.